... ... ... ... ... Saudações meus guerreiros e minhas guerreiras aqui quem fala é quem? É quem? Quem é que fala? Quem é que fala pra vocês? É o Narshi é o Narshi meus guerreiros e minhas guerreiras como é que vocês estão? Muito bem? Muito bom? Maravilhosamente? Bem maravilhosamente bom? Ou tá tudo mais ou menos? Tá tudo meio ruim? Como é que tá? Fala aí fala aí pra mim como é que tá? Como é que tá? Então hoje nós temos mais uma análise hoje nós temos um anime no qual a bandidagem rola solta, tá ligado? Nós estamos falando do rei dos bandidos é, é um negócio complicado é um anime legal pra passar o tempo, viver altas aventuras mas será que ele é interessante? Será que ele é bom? Bora analisar? Então é isso aí, eu sou o Narshi e você meu amigo, você está no Narshi Academy Bom o enredo desse anime, ele é bem diferente, por quê? Porque o enredo desse anime é uma série de histórias curtas geralmente elas são meio desconectadas e elas mostram um menino que se chama Ding o rei dos bandidos embora a reputação dele parece se estender durante todo o universo do anime, muitos inimigos não esperam que o grande rei dos bandidos seja apenas um garotinho pequenininho de boa nada a ver que parece que não tem nem poder algum que não faz nada com ninguém mas a verdade é que as histórias variam bastante e elas não tem um objetivo específico ainda mais que Ding é o fodão do anime ninguém duvida disso além do seu fiel guardião que é muito interessante o Kur ou Kir ou como você quiser falar K-I-R junto que é um corvo que com o Ding faz aquela dupla fenomenal no anime um pássaro que fala um corvo que fala com um ser humano que é o rei dos bandidos se você é um rei dos bandidos o que você precisa? ter um corvo é claro, uma mascote maravilhosa então no enredo é basicamente as aventuras de Ding sendo ele o rei dos bandidos e as tretas que ocorrem durante isso tudo por isso que o anime é rapidinho ele só tem apenas 13 episódios então não é muita coisa não o enredo é interessante para você adentrar a cada aventura em si e tal mas nada além disso então alguns episódios acabam sendo melhor que outros ele é o protagonista e o fodão do anime claro, o rei dos bandidos e todos ficam impressionados já que o rei dos bandidos é apenas um garotinho um garotinho que não tem nada demais que não tem poder nenhum que parece que você vai dar um soquinho nele e ele vai cair pra trás só que não é bem assim né gente? não é bem assim eu destaco aqui também o design do personagem que é bem interessante a roupa dele pá tudo encaixado em pá e a sua personalidade bem esperta e sagaz temos também o seu fiel mascote o corvo o Kur que é um corvo guardião de Jinger ele é um personagem muito interessante muito comédia no anime eu destaco aqui a dublagem dele a dublagem desse corvinho é muito boa e o senso de humor dele também é muito bom mas em resumo eles são os principais são a duplinha da boa que segura bem os personagens do anime que é bem interessante os dois que passam por várias aventuras e vão aí né mundo afora com o rei dos bandidos e seu fiel escudeiro guardião o corvinho eu não encontrei a trilha sonora completa isso me fica eu fico bolado quando essas coisas acontecem porque eu quero a trilha sonora completa eu tenho que mostrar pra vocês a trilha sonora completa então parte da trilha sonora poxa mas ela tem uns toques muito interessantes muito interessantes principalmente em relação a ação e suspense ou seja elas completam muito essa atmosfera aí do anime da bandidade as outras músicas elas são só músicas ambientes nada demais não mudou muita coisa não sabe ouçam aí a OST do anime out on the street just just Amém. 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 Bom, o final do anime é super normal, super normal, sabe? Nada de sacar. Nada, 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 nada. Para a gente colocar aqui de relevante sobre o final. Mas é um final que você não vai ficar decepcionado, mas também você não vai ficar em final. Vamos dar um estilo. Nossa, concluí de uma forma maravilhosa. Não, eu penso que esse anime é um anime curto, entendeu? É um anime para você curtir as aventuras do protagonista, né? Como eu disse para vocês, o enredo é episódio, ou seja, cada episódio é uma aventura diferente, porque é um caso diferente que acontece, né? Eu não sou tão fã assim de animes episódicos, tirando o Cowboy Bebop. Cowboy Bebop aí é um anime de episódio interessantíssimo, deixando o link aí para vocês na descrição, o link na descrição de Cowboy Bebop. Se eu não deixar, cobrem para mim nos comentários. Esse foi o vídeo de um anime bem curto, então tem muita coisa para falar dele. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí seu like, se você gostou, tem aí um simulacinho de uma mão com um polegar virado para cima. É só você clicar para dar aquele like. Tem aí o botão vermelho escrito inscreva-se, se inscreva e torne-se um guerreiro ou uma guerreira de Narsha. Faça parte deste canal e receba mais análises de animes, vlogs e outros vídeos diferentes. Então eu espero que você tenha muito gostado deste vídeo. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu. E até. Tchau, tchau.